Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso panda da nossa coleção Parmalat. Olha só que lindo que é essa peça. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. É rapidinho, vocês vão amar fazer essa peça. Então, bora lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vamos lá, então? Vem comigo? Vamos lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora dar continuidade na nossa coleção Parmalat. Agora a gente vai fazer o panda, tá? Vamos para o panda. Então, o panda tem as modelagens que eu já falei pra vocês que são a mesma para todas as peças da coleção, né? O que muda é o capuz, né? Então, aqui está os nossos moldes do panda, tá? Aqui a frente uma vez dobrado, tá? Frente uma vez dobrado, no branco, tá? O forro do capuz, duas vezes no branco, ok? A manga, duas vezes no preto, tá? E as costas, uma vez no branco, ok? Então, essa é a modelagem base. E daí a nossa ribana, tá? Que é uma vez dobrada, tá? Então, essa é a nossa modelagem base, tá? Para o panda. Vamos fazer o panda da nossa coleção Parmalat. E daí agora o capuz, né? O capuz é assim, tá? Aqui vocês vão receber a boquinha tudo certinho pra você estar cortando no feltro, tá? Aí vocês vão cortar no feltro certinho aqui pra dar a boquinha. O olhinho também vocês vão cortar no feltro, tá? Vão cortar no feltro, colar, tá? Você vai usar cola pega mil, tá? Então, essa modelagem aqui é a da boquinha, né? Do narizinho. Você vai cortar duas vezes, dobrado. Essa aqui, uma vez dobrada, tá? A orelhinha, quatro vezes. O rabinho, uma vez dobrado. Esse molde aqui, duas vezes. E esse outro molde aqui, duas vezes, tá? Então, esse é pro capuz. Essa parte aqui, a gente vai fazer tudo lá na reta, tá? Essa parte aqui toda lá na reta, tá? O olhinho a gente já cola ali, já pra transformar. Vou pôr lá na reta, porque essa aqui do capuz a gente faz na reta. O olhinho, você vai pegar feltro branco e feltro preto. Cortar, né? Um redondinho. E colar o feltro branco aqui. Com a cola pega mil, tá? Pra depois, você colar no teu capuz, depois de pronto. Então, o olhinho tá aqui pronto, já. Reserva ele lá. Pra depois a gente fazer o capuz lá na reta, ok? Então, bora lá. Tá aqui os nossos moldes base, ok? Vamos pegar as nossas costas, tá? Vamos pegar o nosso rabinho do panda. Você vai usar manta acrílica também, tá? Então, aqui a gente vai fazer um fuchico, tá? Já fizemos quatro vídeos, já fizemos quatro peças dessa coleção. Essa é a nossa quinta peça, nosso quinto vídeo da nossa coleção Parmalat. Você vai usar um pouco de manta acrílica, tá? Então, aqui a gente vai usar um pouco de manta acrílica, tá? Rabinho pronto, você vai pegar as costas, tá? Bem no meio aqui, tá? Vamos pincar bem aqui. Bem no meio, a gente vai pegar o nosso rabinho aqui, tá? Vamos pincar bem aqui. Rabinho do panda pregado aqui, vamos pegar as nossas mangas. Lembrando que as nossas mangas têm costa e frente. Aqui estamos com as costas. Então, vamos pegar ela aqui. As costas sempre é mais comprida que a frente, tá? Vamos pegar a nossa frente agora. 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 Assim, vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar a nossa frente agora. dobrar no meio vai debaixo da máquina aqui eu estou usando soft, tá bom? dá uma leve puxada pra gente não muito passamos a ribana passamos a ribana agora ribana com ribana postura debaixo do braço postura debaixo do braço vamos arrematar erguemos o calcador e puxamos a linha pra cá isso é arrematar na overlock erguemos o calcador colocamos a peça embaixo vamos arrematar vamos passar a ribana na cintura agora na barriga daqui até aqui ok? leve puxada O que é isso? Reserva o que restou, você vai ocupar depois do capuz, puxa pra frente, vamos arrematar o outro lado, ribana com ribana aqui, postura de baixo dos braços, postura de baixo dos braços. Aqui, aqui, pega o calcadinho e coloca de baixo. Deu bolinha, gente. Quando dá bolinha assim, você tem que arrematar de novo, tá? Geralmente, é, ó, o arremate que tá cheio de linha, ó, puxa de novo, vai de novo, tá? Ou, senão, você dá uma costura na reta ali, pra não abrir a costura, ó, vai ficar assim. Até aqui, vai, puxa bem a linha aqui e traz pra frente. E aqui embaixo, a gente vai armar bem a linha aqui, pra ficar assim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cortem os fios, gente, porque, pra não machucar o nosso bebezinho de quatro patas, tá? Então, a nossa peça, a nossa camisa tá pronta. Vamos fazer o capuz aqui. Vamos fazer o forro do capuz aqui, passar uma costura daqui, passar uma costura daqui até aqui, tá? Assim. Esse vai pra reta, tá? Junto com o outro. Agora, eu vou na reta, fazer o capuz lá na reta, fazer o que tem que fazer na reta. E daí, já volto pra gente pregar o capuz aqui, tá? Pra gente finalizar a peça, ok? Bora comigo lá pra reta. Vamos embora acabar o nosso pano. Então, já fizemos a peça lá no overlock e viemos pra cá. Então, aqui o olhinho, né? Vamos deixar ali separado o olhinho, o narizinho, para depois nós colar com a nossa cola pegaminha. Vamos começar com as orelhinhas. Passando a costura aqui por tudo. E só deixando aqui pra gente virar, ok? Mesma coisa com esse. Vamos colocar um pouquinho de manteca. acrílica, tá? De plumante. Não muito, só um pouquinho. Reserva. Vamos montar aqui o nosso capuz. Vamos pegar o nosso narizinho. Passar a costura aqui por tudo, tá? Aqui a gente vai dar um pique e vamos virar a nossa peça. Vai ficar assim. Vou colocar um pouco de plumante. college. E aí Ficou assim, reserva também Agora vamos montar aqui, vou montar aqui pra vocês verem A gente vai pegar esse capuz assim, ok? Aqui vai as nossas orelhas Tá aqui escrito orelhas, tá? Então, aqui vai as nossas orelhas Ok? Então, vamos pegar esse aqui Já vamos pegar as nossas orelhas E aqui vai A gente já vai Marcar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Já colocamos a orelha no lugar certo Vamos pegar esse molde aqui Lembrando que o biquinho aqui é o que vai aqui embaixo, tá? Vamos começar aqui Debaixo Aqui do biquinho Vamos vir pregando Respeitando os contorno Respeitando os contornos Sim Respeitando os contornos Vamos breaking Respeitando os contornos Vamos lá. Mesma coisa com esse aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ok? Mesma coisa respeitando a curvatura. Vamos lá. 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 E a gente vai pegar esse nariz aqui. E a gente vai pegar esse nariz aqui. E a gente vai pegar esse nariz aqui. E a gente vai passar a costura desde aqui até aqui embaixo. Até aqui. Ok? Bora lá, então. Costura, costura aqui. E vamos lá. 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 O nosso panda ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz, que a gente fez lá no overlock, e vamos colocar aqui. Vamos achar o meio aqui certinho, costura, costura. Vamos pegar o meio aqui pra gente saber aonde é o meio. Costura aqui, no meio aqui. A gente vai... Colocar o alfinete pra prender. E vamos vir costurando daqui... Até o outro lado. Até aqui. Bora, ó. Lembrando que os tecidos dessa coleção Parmalat, todos eles vieram lá da Felipe Mário. E a coleção já está pronta lá no site pra você adquirir a coleção completa. Adquiri os moldes da coleção completa lá no site Animani e os tecidos com a Felipe Mário, os tecidos. Aproveite que está na promoção de lançamento. Esse especial de lançamento, essa coleção. Tá divino, gente. E é fácil, qualquer um pode fazer. Não precisa ter bordadeira, não precisa ter sublimação, né? Qualquer um pode fazer essa coleção aí, fazer o maior sucesso. Ok? Agora, aqui, a gente vai colocar a nossa ribana. Vamos medir dois centímetros de ribana. Pro lado que estica, tá? Você vai deixar assim. E no lado que não estica, é onde você vai fazer isso aqui, ó. Pega a ponta aqui do capuz e, ó, o lado que não estica. E coloca aqui, ok? E vamos fregar. Agora, aqui, do outro lado, tá? Vai fazer a mesma coisa, tá? 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 Ficou assim. Agora, aqui, desde a ribana aqui, a gente vai prespontar essa parte aqui, tá? Menos a ribana, tá? Andos a ribana aqui. Tchau, tchau. Agora, aqui, desde a ribana, a gente vai passar na costura de segurança aqui, tá? Menos na ribana, porque a ribana a gente tem que pegar na peça depois. Tchau. 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 Então, tá aqui o nosso panda. Agora, eu vou até o overlock, a gente vai até o overlock pra finalizar a nossa peça. Bora lá, então. Vem comigo. Então, tá aqui o capuz, a gente acabou de fazer lá na reta, estamos aqui na over, vamos acabar a peça aqui, tá? Então, tá aqui a nossa blusinha que a gente fez aqui no overlock, né? Tá aqui o nosso capuz, blusinha no avesso com a frente virada pra mim. O capuz no direito com a frente virada pra mim, eu coloco a mão aqui dentro e coloco o capuz dentro da peça, ok? Aqui, eu estico a minha ribana, bem esticada, tá? Pegue a parte da frente aqui, de baixo da máquina, e vou pregar o capuz na peça, ok? Pegue a parte da frente virada pra mim. Pegue a parte da frente virada pra mim. E aí Cortamos os fios. E viramos no direito. Então, está aqui mais um bichinho da coleção Parmalat prontinha, gente. Olha só que lindinha que ficou, tá? O meu Stark, que vai modelar, né? Olha só que lindo que ficou. Esse aqui. Olha só. Então, está aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ficou perfeito. Amei. Estou amando fazer essa coleção da Parmalat. Está uma maravilha. Uma peça mais linda que a outra. Quero lembrar vocês, se vocês quiserem adquirir essa modelagem da coleção Parmalat, já está disponível lá no nosso site da Arimania Pet Molde. E os tecidos dessa coleção Parmalat foram todos enviados lá da Felipe Malhas Tecidos. Então, corre para o site Arimania Pet Molde, adquira os moldes da coleção Parmalat, que é uma modelagem com 10 capuz, 10 bichinhos diferentes, para você estar fazendo, tá bom? Corre para a Felipe Malhas, entre em contato com eles, o contato deles está aqui, fale com a Jo lá, entre em contato com eles e adquira os tecidos, e assim você vai fazer essa coleção maravilhosa, completa, e é sucesso, gente. É sucesso garantido. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim, gostam sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.